Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O movimento planetário terá um efeito estabilizador sobre você. Seu humor será combativo e conciliador. Seus relacionamentos vão ajudar você a ser mais calmo, mais equilibrado e mais capaz de lutar pela pessoa que você ama. Humor Outro ponto de vista vale permitir sair de uma situação impossível. Esteja aberto a sugestões de pessoas ao seu redor. Amor Você precisa ser admirado. O seu lado teatral será muito útil. É hora de trazer fantasias em grande estilo para se divertir e consolidar as suas ligações. Dinheiro Você vai precisar manter a calma para chegar a um bom plano de ação. Mas isso exige esforço. Trabalho Não seja tão severo com os seus colegas. Infelizmente, nem todos têm a sua motivação. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã. Tchau.